Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2018 e nessa aula nós vamos continuar resolvendo algumas questões de acordo com o conteúdo do edital quem desejar também adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal pode acessar o nosso site v1concurso.com.br Então vamos lá para a questão de hoje acompanhando comigo a leitura Acerca do uso de ferramentas para acesso à internet, julgue os itens a seguir Os cookies são vírus de computador instalados automaticamente quando se acessa uma página da web Certo ou errado? Bem, pessoal, nessa questão um ponto importante é entender o que significam de fato os chamados cookies que aqui estão citados Já vou dizendo de cara, cookie não é um tipo de vírus de computador Então isso já deixa a questão errada Então já vamos marcar aqui para não restar dúvida, cookie não é um tipo de vírus de computador Mas o que é um cookie? Os cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso que realizamos em um determinado site Isso quer dizer que quando a gente acessa um site através de um navegador O servidor desse site pode armazenar no nosso computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie Contendo várias informações do acesso que realizamos nesse site E por que ele faz isso? Bem, existem várias razões de uso de cookies A gente pode dar alguns exemplos Eu posso ter acessado um determinado site e feito algumas escolhas dentro desse site No futuro, quando eu acesso de novo Já que ele gravou um cookie anterior com as minhas preferências de acesso Ele pode produzir um acesso mais personalizado e identificado De acordo com esse meu acesso anterior Inclusive os cookies podem até armazenar informações de identificação Para um futuro logon automático naquele site Por exemplo, eu acesso o site Faço a digitação do meu nome de usuário A minha senha Os dados para realizar a minha entrada na sessão de usuário naquele site E aí depois Passa uns dois dias Eu acesso aquele mesmo site E agora em vez de me pedir o meu nome de usuário A minha senha pode me permitir um logon automático Já autenticado e identificado Por ter feito a leitura de um cookie armazenado no meu computador Repetindo então Os cookies podem ser usados não só para produzir um acesso mais personalizado Naquele mesmo site no futuro Como o cookie pode permitir até mesmo o logon automático Com informações relacionadas ao meu acesso anterior Bem, um outro ponto importante é que Embora os cookies não sejam vírus de computador Como ele está citado Isso deixou a questão errada Existem sim cookies Que podem armazenar Como eu disse antes Informações importantes no meu computador Na forma de arquivos de texto Se isso acontece Essas informações Muitas vezes podem ser informações Com um conteúdo do qual eu queria resguardar A privacidade daquelas informações Talvez por serem dados pessoais Em relação ao acesso àquele site E aí vem uma outra prova então E pode perguntar Os cookies podem se tornar um problema de privacidade Já que é possível algum tipo de invasão Até mesmo por algum programa malicioso Ou algum tipo de invasão de um hacker Ou de um cracker Realizar a leitura dos cookies armazenados no meu computador De forma indevida Sim, é possível É possível haver uma invasão no meu sistema Seja por programa malicioso Ou por usuários mal intencionados e não autorizados Acessarem o meu computador Lerem os cookies que ali estão armazenados Já que eles são arquivos de texto E com isso conseguirem algumas informações Do acesso que eu realizei Em determinado site Ou em determinados sites Então embora cookie não é Um vírus de computador Ele pode ser um problema de privacidade Já que ele é um arquivo de texto E armazena informações do acesso naquele site Problema de privacidade Porque ali nessas informações Que estão armazenadas nos cookies Alguém pode, de forma mal intencionada E não autorizada, acessar essas informações Então se a prova sugerir Cookies podem se tornar um problema de privacidade A resposta é correta Embora eles não sejam um vírus de computador Eles podem se tornar um problema de privacidade Em certos casos Tanto é verdade isso Que quando acessamos os navegadores Seja o Internet Explorer Google Chrome Ou Mozilla Firefox Quando usamos diversos navegadores É através das configurações de privacidade Que o usuário pode alterar as configurações E o nível de aceitação Ou bloqueio dos cookies Porque todos os navegadores Possuem recursos que nos permitem Não só Muitas vezes Excluir os cookies armazenados Porque a gente pode De tempos em tempos Se desejar Excluir os cookies armazenados No nosso computador Mas eu também posso Definir no meu navegador Quais são as configurações De privacidade E o nível de aceitação Ou bloqueio dos cookies Inclusive deixando Bloquear todos os cookies Ou posso colocar Aceitar todos os cookies Ou ainda posso deixar Uma configuração intermediária Onde eu aceito alguns cookies E outros eu vou bloquear De acordo com as avaliações Em relação ao grau De segurança e privacidade Que o próprio navegador Tenha sido configurado Certo? Então a resposta aqui Claro, errado Porque cookies de fato Não são vírus de computador Beleza, pessoal Mais uma questão resolvida E se gostou do nosso vídeo Não esquece Marca um gostei E também se inscreve Aqui no nosso canal E quem desejar Adquirir o nosso curso Com conteúdo de informática Para o concurso Da Polícia Federal Pode acessar o nosso site V1Concurso.com.br Eu espero vocês Na próxima aula Grande abraço E bons estudos